vou sair daqui pra vocês verem, claro que é lacraia, gente, o que é lacraia, dá pra ver, né, eu não posso ver, não, vocês podem ver, ó, claro que é lacraia, gente, olha isso aqui, ó, é lacraia, eu tô falando pra vocês que é lacraia, olha aqui, ó, ó, claro que é lacraia, ó, 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 aqui não é, pelo amor de Deus, eu acho que é filha altinha lacraia, olha as pernoca dela, gente, gente, ela cai, não é pião de cobra, não, olha as pontinhas, ai, eu vou espirrar, é assim, olha as pontinhas Obrigado.